Olá pessoal, a gente segue desbravando as fazendas históricas da nossa região. Alguns programas atrás, o Pedro mostrou para vocês a fazenda Ibicaba, que fica em Corderópolis, vocês lembram? Pois é, hoje eu estou aqui em Santa Gertrudes, uma fazenda que recebe o mesmo nome. Mas que curiosamente, vocês sabiam que a cidade de Santa Gertrudes recebeu esse nome por conta dessa fazenda? Olha que bacana, quem vai contar tudo isso para a gente é o Luiz Felipe, que é o sócio-gerente aqui da fazenda. Tudo bem, Luiz Felipe? Tudo ótimo. Conta direitinho essa história para a gente, a fazenda tinha uma importância muito grande. Sim, no final do século XIX, a fazenda Santa Gertrudes foi a maior fazenda e a mais tecnificada de café no Brasil. A partir de 1893, o Conde de Pratos, então meu trisavô, reconstruiu toda a propriedade para poder trabalhar com os imigrantes. Na sua maioria é italiano, então ele reconstruiu a propriedade para poder dar apoio a toda essa mão de obra importada da Europa. E aqui ele construiu a fazenda como se fosse uma cidade, né? Uma urbanização verdadeira, né? Com calçada, com guia, casas, ruas. Vamos conhecer, você mostra um pouquinho para a gente? Claro, com muito gosto. Primeiro de tudo é que isso é represa, né? Sim, a casa-sede foi construída atrás da represa para aproveitar a temperatura, né? Uma vez que você tem essa brisa que é mais fresca. E também tem o benefício da vista, você consegue avistar toda a propriedade e da segurança. Uma vez que é mais complicado você invadir a propriedade tendo que atravessar esse espelho d'água. Mas a razão principal da construção da represa é porque com a água você consegue mover as rodas d'água. É preciso lembrar que no século XIX não havia ainda a energia elétrica nem a energia do petróleo, né? Então a represa era uma forma dela produzir a sua própria energia elétrica. Que legal. Vamos conhecer a casa-sede, então? Sim. Aqui é o lado sul da casa, que é o lado fresco, é o lado que não bate sol, que é o lado onde os proprietários passavam a tarde. A face norte da casa é a face do sol, que é onde secava o café. Hum, vamos lá, então. Aqui é a sala de jantar. Hoje aqui a casa-sede preserva alguns móveis da época? Sim. O que é curioso, porque isso aqui tudo é importado da França e o conde importava sempre uma peça e fazia a cópia aqui na própria carpintaria. Então você tem aqui a original e você tem aqui a cópia. A diferença que eu sei é por causa que a pedra muda. Esse assoalho também é tudo madeira da fazenda. Essa madeira mais escura é o IP e a madeira mais clara é o Jatobá. Basicamente tudo que era feito de madeira era feito na propriedade. Mas isso não era um luxo, era a única maneira de se fazer. Nós estávamos há sete dias de São Paulo no lombo de burro. Ou você importava da Europa, que é a parte hidráulica e elétrica da fazenda toda importada, que nem esses lustres. E os interruptores, você pode ver, as tomadas é tudo em inglês, no século XIX, ou então você produzia na fazenda. Você estava me contando que era a única fazenda na época que tinha energia elétrica. Sim. O Brasil não tinha energia elétrica. E a primeira hidrelétrica do estado de São Paulo foi aqui do lado, na usina de Corumbataí, que foi pouco suficiente. E daí ele construiu um locomóvel, que é uma locomotiva estacionária, que é onde tem a chaminé. E ali ele queimava a madeira e produzia através do vapor a energia elétrica para a fazenda. Uma coisa muito curiosa, você entra na sede aqui pela porta de trás e você já consegue observar a igreja pela porta da frente. Olha, isso foi feito propositalmente, né, Luiz? Sim, isso está dentro do projeto do plano diretor, né, que é um projeto de urbanização, onde você tem uma coluna vertebral, né, uma espinha dorsal e depois os prédios equidistantes e no meio, a casa sede e a igreja. Que legal. Vamos conhecer um pouquinho mais, então? Vamos lá. Gente, na época, os quartos não tinham banheiro, né, era aquela jarra, né, era aquela... Exatamente, o pinico. Eles faziam os pinicos, que as pessoas fizeram necessidade, e no dia seguinte era retirado do quarto. Isso. Aqui, todos os quartos tinham banheiro. Sim, ele pôs banheiro em todos os quartos. Nesses dois primeiros quartos de hóspedes ele pôs no mesmo nível e os outros ele pôs no subsolo, a gente vai visitar. E aqui no assoalho, você levanta o assoalho e você tem a banheira, entendeu? Não. Você tem aqui uma suíte, né? Gente, imagina no escuro, né? À noite, você quer ir ao banheiro, você desce nessa escada aqui, ó, não deve ter sido fácil também não, hein? Você tem aqui a pia com água quente e fria, tem um bidê, tem um vaso e tem até um chuveiro da época, inclusive. Muito moderno, né? É. Muito legal. E aqui no corredor a gente tem fotos da produção de café, né? Foi o principal produto aqui da fazenda, né? Isso. Esses são quadros a óleo que estão hoje no Museu de Piranga, eu fui lá e fotografei. O pintor italiano Antônio Ferrinho veio para a fazenda em 1903 para pintar o afresco da capela e nesse período de dez meses que ele se hospedou na propriedade, ele fez seis quadros a óleo tratando o trabalho que havia aqui na fazenda Santa Gertrudes. E a fazenda recebeu ilustres visitantes também, né? Sim. Inclusive o Santos Dumont esteve aqui porque ele tinha fazenda na região de Ribeirão Preto, né? E o meu bisavô manteve essa tradição, ele ia na estação, recebia essas pessoas com seus carros, né? Com as carruagens, mas já na época que os automóveis já existiam, isso em 1940, 1930. E ele recebeu aqui o presidente de Portugal, Graveiro Lopes. Esse ilustre veio da Hungria, de Budapeste, de cristal. Ele é bacará e ele funcionava com gás acetileno. Bem, gente, agora a gente tá saindo pela porta de entrada aqui, ó. E é curioso porque nós temos uma barragem atrás e o rio que passa aqui embaixo. Pra ir de um lado do rio pro outro, tinha que passar aqui na frente porque não havia ponte. E atrás você tem o empório, o cinema e a tulha de arroz. Atrás, onde tem os eucaliptes, era tudo terreiro, eram 55 terreiros de 900 metros. Quantos funcionários? 2 mil. Viviam aqui, distribuídos em 700 casas. O café foi cultivado aqui na fazenda até que ano? Economicamente, até os anos 70. Gente, a beleza da fazenda fez com que ela virasse cenário de novela. Aqui foram gravadas cenas da novela Esperança, da Rede Globo. E aqui também foram gravadas algumas cenas da mensagem de fim de ano da IPTV. Agora a gente tá caminhando pra igreja, olha, linda. Por que que essa capela foi construída aqui na fazenda? Porque as fazendas eram muito isoladas, né? Sim. Então, pra que houvesse esse apoio religioso, né? Luiz Felipe, uma igreja riquíssima em detalhes. Sim, são 400 metros de afresco, né? E os vitrais nas janelas, todos de época, todos importados. Esse altar foi feito numa época onde o padre rezava a missa de costas. Em latim. Em latim, né? Depois que o papa autorizou que as missas fossem rezadas em português e de frente pro povo, eles tiraram a pedra d'Ara, que é uma pedra que veio de Israel, que tem incrustada nela uma relíquia, que é um osso de um santo, e puseram aqui. Essa pedra é de 1865. Eu pus esse vidro em cima, essa mesa foi construída na fazenda e virou o altar. E hoje é aqui que ela é consagrada a hoste. E ali em cima ficava o couro, né? Onde tinha o órgão de fole e o coral que cantava. Nós temos missa aqui sempre no último domingo do mês, porque é aberta ao público, às 11 horas. É tanta história que a gente tem que pincelar algumas pra contar pra vocês. Quem estiver em casa assistindo a matéria e quiser vir conhecer também, pode marcar visita? Pode. Tem que ligar, entrar no site www.fazendasantagertrudes.com.br mandar um e-mail, ligar e marcar a sua visita. Obrigada, viu, Luiz Felipe? Imagina, Roberta, foi um prazer. Parabéns. Estou à disposição aqui de vocês. E assim a gente se despede com imagens da histórica fazenda Santa Gertrudes. E você já sabe que o programa inteiro está no Globoplay. Passe por lá e até sábado que vem. Passe por lá e até sábado que vem.